Olha só, gente, proprietários de estabelecimentos comerciais, as margens da BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas, reclamam da sinalização feita pelo DENIT, que são aquelas instalações metálicas, tá? Ali nesse trecho da rua Maria Guilherme Nesteves até o Posto Real. Muitos estão reclamando de prejuízos após a instalação desses dispositivos de segurança. A gente acompanha a reportagem sobre o assunto. O assunto foi levantado pelo vereador Issam Fário Júnior, que recebeu vários pedidos de donos de estabelecimentos comerciais, as margens da BR-262. A reclamação dos comerciantes se deu após a instalação dos dispositivos metálicos nesse trecho da rodovia. Nós recebemos uma reivindicação dos comerciantes que margeiam o anel viário naquele trecho ali entre a Rosário Congro. Logo depois do Face Car, até próximo ao Posto Real, que fica aqui ali naquela região do Nova Três Lagoas, Jardim Brasília. O que acontece? Por questões de segurança, o DENIT tomou a atitude dele, que foi fechar com o guarda-reio ali e impediu o acesso dos veículos. Então, ou seja, os clientes em potencial desses estabelecimentos não conseguem ter acesso. Então, se não conseguem, a tendência deles é o quê? Fechar. Agora, existe e precisa ser estudado uma saída para isso daí. Precisa ser reestabelecido esse acesso. Aqui eu fiz uma sugestão, porque eu fiz uma analogia do que existe lá na Yamaguchi-Kankit. Lá no final da Yamaguchi tem o acesso para o anel viário. E você tem um quebra-mola antes e depois desse acesso. Dessa forma, você conseguiu proporcionar uma certa segurança. O índice de acidente ali é pequeno. Certo? Não que não existe. Mas ele é bem pequeno e promove uma segurança. Por que não a gente pensar nisso naquela região, no final da Guilhermini Esteves, na hora que ela encontra o anel viário? Segundo o vereador, vários comerciantes alegam que estão tendo prejuízos após a instalação dos dispositivos metálicos, já que dificultou o acesso de quem trafega pela BR-262 aos estabelecimentos. E você consegue solucionar diversos problemas, preserva os empregos. Nós estamos falando de quase 440 vagas de emprego direto. Fora todo o entorno que você tem do comércio que reflete nos empregos indiretos. Então, é imprescindível buscar uma solução. Agora, ela tem que ser rápida, porque o estabelecimento comercial que não produz, que não gera renda, não consegue ficar aberto. E eles já estão sofrendo isso há mais de duas semanas. A instalação dos dispositivos metálicos ao longo do trecho urbano da BR-262 se deve à quantidade de acidentes que são registrados nesse trecho. Inclusive, o Ministério Público Federal chegou a mover uma ação, abriu um inquérito contra a Prefeitura e o DENIT para que tomassem providências a respeito desses acidentes. E uma das alternativas encontradas pelo DENIT foi a instalação desse guarda-reio para evitar acidentes, inclusive mortes. Exatamente. Aquela via ali, inclusive, ela faz parte do mesmo inquérito civil público que está instaurado ainda. Ele existe, até o vereador Içã mandou já um documento para nós aqui, para ser respondido, ele pedindo condolente lá com os comerciantes, etc. Ele já mandou essa indicação aqui. E a gente vai responder a ele e apresentar para ele o andamento do inquérito civil público que ainda está aberto. A Procuradoria Geral, a Procuradoria da União, ela ainda quer que o DENIT tome essas providências. Ela não diz feche ou não. Ela diz, olha, use de engenharia para fazer a segurança. E naqueles casos, o único modo que tem hoje é coibir o acesso irregular. Com o guarda-reio? Na verdade, o guarda-reio, que você fala que as defensas metálicas, são um método mais simples, mais rápido, para a gente já com medo de acontecer um outro acidente no outro dia. Ainda de acordo com o engenheiro do DENIT, de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, a rodovia é estreita, o que dificulta a instalação de rotatórias nesse trecho urbano da BR-262, devido aos caminhões. O problema ali, fisicamente, não tem como construir uma rotatória que vá atender veículos longos, né, com extremões, bitrens e até caminhões, tipo carreta, né, que não são articulados, mas não dá para fazer o contorno em uma rotatória que caiba naquele local. Então, a solução correta ali, é como existe em todas as outras rodovias que são próximas ou dentro de áreas urbanas, são as vias paralelas. Ela até já existe ali, ela está em terra, mas ela tem que ligar a algum lugar. Então, ela chega ali naquele ponto na linha, ela termina ali, aí a pessoa vai ter que acessar irregularmente um ponto indevido, que é um trecho em que a rodovia não é duplicada. A duplicação começa ali, que se torna no Marcos Leal, dali para trás, qualquer ponto você pode acessar. Então, o que tem que ser feito? As pessoas têm que, a prefeitura municipal, tem que dar esse livre acesso para essas pessoas para acessar a Rosário Congro e aí eles acessam a rodovia e vai para São Paulo ou vai para Campo Grande e faz o seu trabalho naquelas, nos comércios, né, mas não é viável que as pessoas se acessem direto. Se tornam irregulares e irregulares, ele provoca acidentes, provoca acidentes fatais, acidentes que às vezes não são fatais, mas levam prejuízo às pessoas e aí as pessoas vão vir aqui e vai vir você e perguntar por que não atendeu até o pedido do Ministério Público, que tem um inquérito civil público já solicitando providência para que não haja acessos irregulares à rodovia conforme a legislação brasileira. O vereador cobra, inclusive, a construção de redutores de velocidades nesse trecho urbano da BR-262. O engenheiro do DENIT diz que o Código de Trânsito não permite. Não pode colocar quebra-mola numa rodovia. Mas como foi feito o próximo Iamaguti? Na Iamaguti nós fizemos, inclusive, foi uma das alternativas na época, porque o DENIT tinha, dentro daquele projeto da restauração da rodovia, ia criar um dispositivo ali. E aí o projeto não foi avante, acabou não sendo feito, e aí a prefeitura estava inquirida em colocar os quebra-mola e o DENIT tinha inquirido em colocar a lombada eletrônica. Só que ali ela tem espaço para isso. Aqui você vê, você sai de uma curva e de uma rampa. Então, você não tem distância de visibilidade. Mas são dispositivos que podem ser colocados desde que... Cara, você acaba com o nível de serviço da rodovia. O perigo aumenta, as batidas traseiras aumentam. E ainda você vai desatender o Código de Trânsito. Então, a hora que um acidente ocorrer, uma batida traseira, o advogado da vítima vai processar todo mundo, porque ele vai direto na lei. E a lei diz que não pode ser feito esse tipo de dispositivo em uma rodovia federal.